Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês uma maquiagem que é a cara do outono Apesar que hoje, por aqui, hoje, ontem e sábado, por aqui fez um solzinho, hoje tá um pouco calor Tá até de manguinha, de bracinho de fora, mas mesmo assim o outono já chegou Então eu fiz uma maquiagem que pra mim parece, parece bastante a cara do outono Que são em tons de laranjinha, laranjinha claro, pêssego e um pouquinho de marrom avermelhado Com delineado bem puxadinho, uma boca laranjinha também Eu espero que vocês gostem, todos os produtos que eu vou usar vão estar listados no blog Então qualquer dúvida é só dar uma checada aqui no link que tá abaixo do box de informação, tá bom? Então é isso e vamos começar o tutorial A primeira cor que a gente vai usar é um pêssego com um pouquinho de brilho da paleta de 180 cores E eu resolvi aplicar com os dedos que eu achei que a concentração de cor ficou melhor Depois eu peguei um laranjinha um pouco mais escuro e apliquei no cantinho externo com o pincel E esfumei com um pincel bem fofinho essa cor, misturando ela com o pêssego mais clarinho que eu tinha passado antes Agora eu vou pegar um marrom mais escuro, só que que tem um fundo avermelhado Com o pincel fofinho, vou passar por cima desse laranja, desculpa E fazendo movimentos redondos e pra frente e pra trás pra esfumar e ficar um degradê bem bonito de cor Depois eu peguei o pêssego de novo e passei novamente só pra reforçar um pouquinho a cor De iluminador eu usei uma amarelinha com brilhos, mas você pode usar a cor que você mais gostar Passei o dedo pra tirar um pouquinho do excesso E na parte de baixo eu usei um pincel pequenininho e o marrom avermelhado passei de fora a fora, rente aos cílios inferiores Aí eu passei lápis preto na linha d'água inferior e superior E o delineado que eu fiz é um pouquinho mais grosso e mais puxado que normalmente eu faço E a máscara de cílios que eu usei é uma que dá volume e alonga, deixa os cílios bem bonitos Vou mostrar pra vocês o que eu usei na pele Eu usei na pele a base Dream Liquid Mousse da Maybelline O que eu usei foi esse aqui da Tracta Que é daquela linha antiga dos de leopardinho, a minha Corea Light Eu usei ele, eu quero acabar com alguns pós, então eu tô usando É um pouco o compacto normal O blush que eu usei foi o número 6 da Vult Que é esse lindo, que ele já tem uns brilhos assim, ele já tem um reflexo, um iluminato Eu nem passei o iluminador, só passei ele Como eu queria um blush mais clarinho, mais discreto e neutro, eu escolhi ele E os batons que eu usei, misturei, fiz uma misturinha de batom Eu usei o Nude Matte da Avon, da linha Matte Eu nunca tinha usado esse batom E esse fim de semana eu fiz uma limpeza aqui nos meus batons Eu acabei redescobrindo alguns batons que eu tinha aqui que estavam parados Ele é um pêssego, na verdade ele não é muito nude E ele fica um nude meio pêssego, bem bonito Mas como eu não queria nada muito pêssego nos meus lábios Eu passei esse aqui por cima, que é o Pink Marshmallow da marca Kemei Que é uma marca japonesa, se eu não me engano Pelo menos veio lá do Japão, a Kemei deu Que é esse rosinha, bem discretinho, bem bonito Passei por cima pra dar um pouquinho, uma acordada nessa cor pêssego Que tava um pouquinho morta, assim, nos meus lábios Eu não gosto muito desse efeito Então foi isso que eu usei Os outros produtos que eu usei vão estar todos listados no blog E que eu usei durante a maquiagem, os pincéis também Então vai estar tudo listado aqui no blog É só você acessar o link que tá aqui no box de informação, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado do tutorial de hoje É um tutorial bem outonal, mas ao mesmo tempo bem discreto Dá pra você usar uma boca mais acesa, assim, uma boca mais vibrante Mas eu quis manter a linha do discreto, do neutro Que é o que eu mais gosto, não tem jeito, é o que eu uso no meu dia a dia Então eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, dá um joinha pra mim no vídeo Favorita o vídeo, se inscreva no canal, deixa seu comentário Tudo aquilo que vocês já sabem, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até semana que vem Tchau!